Menina Eu vivo apagando essas brasas, espalhando fumaça no ar É grande a paixão que explode, só vem sem te amar Quando você me abraça, eu começo a tremer É grande a vontade que eu tenho de ficar com você Sinto desejo profundo, amor, amor, quero amar Fique comigo essa noite, pra sempre querida, eu vou te adorar Fique comigo essa noite, pra sempre querida, eu vou te adorar Menina, você tem um fogo, igual ao de um vulcão Explode a chama ardente do meu coração Eu vivo apagando essas brasas, espalhando fumaça no ar É grande a paixão que explode, só vem sem te amar Quando você me abraça, eu começo a tremer É grande a vontade que eu tenho de ficar com você Sinto desejo profundo, amor, amor, quero amar Fique comigo essa noite, pra sempre querida, eu vou te adorar Fique comigo essa noite, pra sempre querida, eu vou te adorar Fique comigo essa noite, pra sempre querida, eu vou te adorar Fique comigo essa noite, pra sempre querida, eu vou te adorar Fique comigo essa noite, pra sempre querida, eu vou te adorar Fique comigo essa noite, pra sempre querida, eu vou te adorar Fique comigo essa noite, pra sempre querida, eu vou te adorar Vem que eu quero te dizer que a minha vida, não tem graça não, sem você Vem que eu tô num peito sem saída, é saudade que não para de me aborrecer Será que aonde está e está sofrendo, como eu? Será, será meu bem, será meu Deus, me esquecer Baby, seu afago nos seus braços, fica o som Ai, é uma loucura, eu não me acho, nem o nó É amor, é saudade de você, é a vontade de te ver Seu amor, é amor, é saudade de você, é a vontade de te ver Seu amor não posso mais viver É balanço, é balanço no corró, o que é que é? É balanço, é balanço no corró, o que é que é? Baby, seu afago nos seus braços, fica o som Ai, é uma loucura, eu não me acho, nem o nó É amor, é saudade de você, é a vontade de te ver Meu amor, é amor, é saudade de você, é a vontade de te ver Seu amor não posso mais viver É saudade de você, é a vontade de te ver Meu amor, é amor, é saudade de você, é a vontade de te ver Meu amor, é amor, é saudade de você, é a vontade de te ver Seu amor não posso mais viver É saudade de você, é a vontade de te ver Meu amor, é amor, é saudade de você, é a vontade de te ver É balanço no corró Rói, 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 meu coração roedor Dói, 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 quando se rói por amor Você tem jeito de menina, moça, a moça menina que me fez amar Tu é um doce que a mãe natureza fez toda beleza para te encantar Fico nervoso sempre que te vejo, se não te vejo para te abraçar Não tenho culpa se tua beleza deu nessa fraqueza de me apaixonar Você é meu pedaço de carinho Você é meu pedaço de carinho, me entrego todinho quando te encontrar Rói, 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 meu coração roedor Dói, 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 quando se rói por amor Rói, 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 meu coração roedor Dói, 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 quando se rói por amor Você tem jeito de menina, moça, a moça menina que me fez amar Tu é um doce que a mãe natureza fez toda beleza para te encantar Fico nervoso sempre que te vejo, se não te vejo para te abraçar Não tenho culpa se tua beleza deu nessa fraqueza de me apaixonar Você é meu pedaço de carinho, me entrego todinho quando te encontrar Rói, 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 meu coração roedor Dói, 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 quando se rói por amor Rói, 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 meu coração roedor Dói, 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 quando se rói por amor Rói, 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 meu coração roedor Dói, rói, rói, dói, 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 quando se rói por amor Rói, 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 meu coração roedor Pra quer saber meu nome, saber do meu passado Eu sou igual a tantos, amei e fui amado Vamos fingir que já nos conhecemos Que não existe mais ninguém no mundo Vamos viver a vida inteira nessa noite Tentar aproveitar cada segundo E não me diga nada do que pensa Pense de a força e da pele esprendeiro Inventa o sonho porque o mundo de mentira É mais bonito do que o verdadeiro E veja em mim só um desconhecido Quem sabe até o seu amor perdido Eu quero ser o que você quiser Pra quer saber meu nome, saber do meu passado Eu sou igual a tantos, amei e fui amado Pra quer saber meu nome, saber do meu passado Não me pergunto, não me pergunto de nada Fique do meu lado É balanço do corró É balanço do corró Por quem, quem? Balanço do corró Balanço do corró Dei a mão, vamos fazer de conta Que o amor existe em toda fantasia E que a tristeza E que a tristeza está cansada de sofrer E por nós dois se transformou em alegria E pode ser que depois dessa noite Vem outra noite, mas outra quem sabe Pode ser que a vida faça uma surpresa E que esse amor talvez nunca se acabe E não serei mais um desconhecido Serei teu sonho de amor preferido E o que vai ser O tempo vai dizer Pra quer saber meu nome Saber do meu passado Eu sou igual a tantos Já amei e fui amado Pra quer saber meu nome Saber do meu passado Eu sou igual a tantos Já amei e fui amado Pra quer saber meu nome Saber do meu passado Não me pergunto de nada Fique do meu lado Uh! Uh! Oh, Jani! De Estófia do Vale Vamos fazer um trovando? Vamos, tu canta daí que eu canto daqui Uau, Mercadoria! Meus amigos, estou chegando Venho de cima da serra Procurando um trovador Aqui na face da terra No meu rodeio de prova Doe, no baixo e não erro Eu também estou chegando Nesta hora encantadora Venho vindo da fronteira Na prova sou professora Aceito o teu desafio E vou te sura de vassoura É balanço! É balanço do forró! Pra me surrar de vassoura Se eu perder quero uma falha Eu procuro um trovador E dê três quadras na raia O castigo me aparece Pra provar o rabo de saia Pra provar o rabo de saia Sai daqui, feitiço manco Puxa a violinha e vem Que tu vai no primeiro aranco Provador da tua marca Costumada de tamango Sai daqui, chicapelanga E manda um mango nas pernas Tu sai que nem burra manca Oxino que atrevida Me quebra as costas com a tranca Sai daqui, olho de boi Não é que eu faça pouco Cré de cruz, Deus me perdoe Cantor de pocatarimba Dou um grito e já se foi Dá um grito e já se foi Não roubo nada do mundo Solado, panal do médio Caucho de passo fundo Se eu perder peça porqueira Eu quero ficar corcundo Até quero ficar corcundo Te viro no lucifer Eu venho lá da fronteira Sou gaúcha de pajé Esbarro na tua mesa E derramo seu café Se derramo meu café Eu já faço o tempo feio Pois eu vou lá em pajé Começa o teu rodeio Te dá um grosso no cabelo E te corta a gaita no meio Me corta a gaita no meio De um rato faço um morcego E pego seu violão Acabo com teu achego Vou lá no teu passo fundo Pra te surrar de pelego Pra me surrar de pelego Tudo e me faço chacota Bando fogo no pelego Pois eu não sou idiota Que agarro pelo pescoço E ponho no cano da bota Me põe no cano da bota Ainda me resta esperança O fronteiro está de raça Só serrando de retorno Dizendo as paz vão embora Desculpe querido povo Qualquer dia nós voltamos Aqui pra brigar de novo É balanço É balanço É balanço O quente do forró A gostosa Gosto de mulher bonita Mas também não me atrapalho Quando estou de cara cheia Qualquer rua quebra o galho Gosto de mulher bonita Mas também não me atrapalho Quando estou de cara cheia Qualquer rua quebra o galho Não dispaço de mulher Seja ela, ela quem for Não adianta ser bonita Se não me entender de amor Nem tudo que brilha é ouro Assim o ditado diz Eu já tive mulher feia Que me fez muito feliz Gosto de mulher bonita Mas também não me atrapalho Quando estou de cara cheia Qualquer rua quebra o galho Gosto de mulher bonita Mas também não me atrapalho Quando estou de cara cheia Qualquer rua quebra o galho Gosto de mulher bonita Gosto de mulher bonita Mas também não me atrapalho Quando estou de cara cheia Qualquer rua quebra o galho Gosto de mulher bonita Mas também não me atrapalho Quando estou de cara cheia Qualquer rua quebra o galho A mulher estava pronta Mas faltava algo nela Veio um pedaço do homem Completou o corpo dela Mas a mulher tão ingrata De repente esqueceu Por isso de vez em quando Eu boto um pedaço do homem Gosto de mulher bonita Mas também não me atrapalho Quando estou de cara cheia Qualquer rua quebra o galho Gosto de mulher bonita Mas também não me atrapalho Quando estou de cara cheia Qualquer rua quebra o galho Gosto de mulher bonita Mas também não me atrapalho Quando estou de cara cheia Qualquer rua quebra o galho Gosto de mulher bonita Mas também não me atrapalho Quando estou de cara cheia Qualquer rua quebra o galho A mulher quando é mais feia Ela é muito carinhosa Quando a mulher é bonita Tem beleza e é charmosa Gosto de mulher bonita Mas não despaço das feias Pra mim todas são iguais Quando estou de cara cheia Gosto de mulher bonita Mas também não me atrapalho Quando estou de cara cheia Qualquer rua quebra o galho Gosto de mulher bonita Mas também não me atrapalho Quando estou de cara cheia Qualquer rua quebra o galho Gosto de mulher bonita Mas também não me atrapalho Quando estou de cara cheia Qualquer rua quebra o galho É o balanço, é o balanço do forró, por quem que é? A presa não vai gaúcho da fronteira Vivo de cubaca com velho, no punhão, mano com buca Faz fibra e deixei de ir, eu e me casé com a maruca Tudo começou num dia, que era sumir no meu buca Se foda é muito docinho, bacana, leguinha, chucra Oh, deixei a chave, o coceirinha da nuca Enche quando me dou lado, sabe, solta na mutuca Como é que o policia não julga? Pra chegar me deu na mão, na cubuco da maruca Ei, vem, como é que o policia não julga? Pra chegar me deu na mão, na cubuco da marica Eu não falei, não falei Vem, vem Tô meio enamorado Me dando bolico Agora que estou cansado Me despedido e me machuca Foi de noite no seu peito Quando eu posso me cutuca Ela me joga pro campo Me deixando na sinuca Ela me fez com que o olhos Até para de uma rapuca E eu caí bem direitinho E a cara me come na buca Ai, bem, 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 bem. Me despede, me machuca, olha que noite, meus penecos, com o meu paixão me cutuca, ela me joga pro canto, me deixando na sinuca, ela me fez os olhos, me preparando um ar a punca, e eu carguei direitinho, e acabei comendo a cuca, ai, bem, 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 como é que eu for isso, não junca, tá chegando a tua mão, ela é com o cu da maruca, ai, bem, como é que eu for isso, não junca? Tá chegando a tua mão, tá com o cu da marica Eu não falei, eu falei? Uau! É maricota, é mariquite, marion, chega a ser aquilo bom, aquilo bom Tem uma moreninha e tem uma marrom, tem uma loura toda indicadinha, chega a ser aquilo bom, aquilo bom Chega a ser aquilo bom, aquilo bom Vou dormir com ficar garota do Deblon E chega a ser aquilo bom, aquilo bom É maricota, é mariquite, marion Chega a ser aquilo bom, aquilo bom É maricota, é mariquete, mariol Chega a ser aquilo bom, aquilo bom Quando chega os domingos Vou correndo por eblom Chego na praia e bongo com as meninas Chega a ser aquilo bom, aquilo bom Chega a ser aquilo bom, aquilo bom Ha ha! Eita, agora é azar! É balanço no forró! O que é que é? Quando eu me conto que as garotas o leblom Chega a ser aquilo bom, aquilo bom É maricota, é mariquete, mariol Chega a ser aquilo bom, aquilo bom É maricota, é mariquete, mariol Chega a ser aquilo bom, aquilo bom Mas tem, tem, tem Numa moreninha Ha! E tem uma marrom Tem uma loura toda esticadinha Chega a ser aquilo bom, aquilo bom Chega a ser aquilo bom, aquilo bom Quando eu me conto que as garotas o leblom Chega a ser aquilo bom, é mariquete, mariol Chega a ser aquilo bom, aquilo bom 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 Sou louco por porró e arrasta pé Doidinho por cheirinho de mulher Eu gosto de dançar agarradinho coração com coração Na hora que eu chego no salão Dou jeito de arrancar uma paixão E quando o samponeiro puxa o fôlego e vira poeira do chão Boto pra remexer, boto pra rebolar Com a loura e a morena bato o coxa sem parar Boto pra remexer, boto pra rebolar Fico nessa safadeira até o dia glanear Eu gosto de dançar agarradinho Com o padre e o judio da mulher Pego no meio, balanço ela pro lado Dou aperto, vacanado do jeitinho que ela quer Boto pra remexer, boto pra rebolar Com a loura e a morena bato o coxa sem parar Boto pra remexer, boto pra rebolar Fico nessa safadeira até o dia glanear É balanço, é balanço do forró Sou louco pro forró e arrasta pé Doidinho pro cheirinho de mulher Eu gosto de dançar agarradinho coração com coração Na hora que eu chego no salão Tô cheio de arrancar uma paixão E quando o samponeiro puxa o fole e pira a poeira do chão Boto pra remexer, boto pra rebolar Com a loura e a morena bato o coxa sem parar Boto pra remexer, boto pra rebolar Fico nessa safadeira até o dia glanear Eu deixo ela de corpo suado Com o padre e o judio da mulher Pego no meio, balanço dela pro lado Dou um aperto assenado do jeitinho que ela quer Boto pra remexer, boto pra rebolar Com a loura e a morena bato o coxa sem parar Boto pra remexer, boto pra rebolar Fico nessa safadeira até o dia glanear Boto pra remexer, boto pra rebolar Com a loura e a morena bato o coxa sem parar Boto pra remexer, boto pra rebolar Fico nessa safadeira até o dia glanear Boto pra remexer, boto pra rebolar Com a loura e a morena, bato o coxa sem parar Boto pra remexer, boto pra rebolar Fico nessa sapadeza até o dia gladear Boto pra remexer, boto pra rebolar Com a loura e a morena, bato o coxa sem parar Boto pra remexer, boto pra rebolar Fico nessa sapadeza até o dia gladear Boto pra remexer, boto pra rebolar Com a loura e a morena, bato o coxa sem parar Boto pra remexer, boto pra rebolar Já não sinto em teus braços o mesmo calor Já não sinto em teus lábios o mesmo sabor Sua voz já não tem a mesma ternura Seu olhar indiferente me tortura Onde estás, onde estás, os teus carinhos E outrora se já não me queres amor Por favor, manda-me embora Não, eu não quero viver a seu lado E nem quero o seu espelho gelado Destruir com sonhos meus Pai, segue o teu caminho Dê a outro teu carinho Será feliz, adeus Pai, segue o teu caminho Dê a outro teu carinho Será feliz, adeus Se você ama assim como eu Você também é um apaixonado Uau, mercadoria Não, eu não quero viver a seu lado E nem quero o seu espelho gelado Destruir com sonhos meus Vai, segue o teu caminho Dê a outro teu carinho Será feliz, adeus Pai, segue o teu caminho Dê a outro teu carinho Será feliz, adeus Pai, segue o teu caminho Dê a outro teu carinho Será feliz, adeus Pai, segue o teu caminho Dê a outro teu carinho Será feliz, adeus Pai, segue o teu caminho Me faz amor Faz amor, faz amor assim Que eu dou, dou, dou tudo de mim Amor, 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 amor assim Faz amor, que eu dou tudo de mim Chega mais perto, me faz um chamego Eu me derreto, me viro uma vez Saudade pra mim tem endereço Traga de você o que eu não conheço Me faz amor, faz amor assim Que eu dou, dou, dou tudo de mim Amor, 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 amor assim Faz amor, que eu dou tudo de mim Quando eu penso o que pode fazer Abraça meu corpo, me mata de prazer Sentindo tua pele Sentindo tua pele morena Queimoso, que saudade de você Me faz amor, que eu dou, dou tudo de mim Me faz amor, que eu dou, dou tudo de mim Amor, 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 amor assim Faz amor, 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 amor assim Que eu dou, dou tudo de mim Eita porra azul pesado É balanço, é balanço do forró Eu amei demais, ninguém desfaz Esta paixão, esta paixão Eu gostei demais, que bem me faz Esta ilusão, eu recordo muito Tudo daquele tempo Me lembro quanto bem que eu te quis Tudo é solidão ultimamente Que saudade, como a gente era feliz A música está no ar No raio não parava de tocar Nós dois e um no ar Agora só me resta recordar Oh, quero Sem o teu amor Tudo é tristeza Tudo já passou Oh, quero Sem o teu amor Tudo é tristeza Tudo já passou Eu recordo muito Aquele tempo Me lembro Quanto bem que eu te quis Tudo é solidão Ultimamente Que saudade, como a gente era feliz A música está no ar O raio não parava de tocar Nós dois e um no ar Agora só me resta recordar Oh, quero Sem o teu amor Tudo é tristeza Tudo já passou Oh, quero Oh, quero Sem o teu amor Tudo é tristeza Tudo é tristeza Oh, quero Oh, quero O teu amor Tudo é tristeza Oh, quero Oh, quero Oh, quero Eu te quero tanto E sem você não sei viver Passando o tempo, meu amor, que eu não te vejo Eu te quero tanto, e sem você não sei viver A saudade bateu forte em mim Doeu dentro do peito, coração achou ruim A se eu pudesse ser um beijador E você fosse a roda pra lhe beijar, meu amor Eu não sofreria como eu vivo a sofrer E amava com loucura, sem medo de lhe perder E amava com loucura, sem medo de lhe perder Passando o tempo, meu amor, que eu não te vejo Eu preciso falar com você Passando o tempo, meu amor, que eu não te vejo Eu te quero tanto, e sem você não sei viver Passando o tempo, meu amor, que eu não te vejo Eu te quero tanto, e sem você não sei viver A saudade bateu forte em mim Doeu dentro do peito, coração achou ruim A se eu pudesse ser um beijador E você fosse a roda pra lhe beijar, meu amor Eu não sofreria como eu vivo a sofrer E amava com loucura, sem medo de lhe perder E amava com loucura, sem medo de lhe perder A saudade bateu forte em mim Doeu dentro do peito, coração achou ruim A se eu pudesse ser um beijador E você fosse a roda pra lhe beijar, meu amor Eu não sofreria como eu vivo a sofrer E amava com loucura, sem medo de lhe perder E amava com loucura, sem medo de lhe perder A roia que o povo quer, toca no quarto Eu transformei Do coração um tempo pra guardar você Do teu namoro, o que que segue, o que vê E nesse mundo ninguém é de ninguém E mesmo assim, eu fui em frente, fui vivendo por viver Não aprendi o que eu preciso aprender E um grande amor, também se acaba e chega ao fim Meu coração, que todo amor que você deixou em ruína Você foi chuva, tempestade, sol, lebrina Deixando em mim a imagem da desolação Tá ali de mim Entre o descombro da saudade que ficou E na certeza, na certeza desse amor Não ficou nada, porque nada restou Tá ali de mim Entre o descombro da saudade que ficou E na certeza, na certeza desse amor Não ficou nada, porque nada restou É balanço, é balanço do forró O KJ Eu transformei meu coração um tempo pra guardar você De toda hora eu fiquei seguindo o que vem E nesse mundo ninguém é de ninguém E mesmo assim eu fui em frente e fui vivendo por viver Do aprendido que é preciso aprender Que o grande amor também se acaba e chega ao fim Meu coração, que por um forte você deixou de ruína Você foi chuva, tempestade, sol, nebrina Deixando em mim a imagem da desoração Dali de mim Entre os descombros da saudade que ficou E na certeza, na certeza desse amor Não ficou nada porque nada restou Dali de mim Entre os descombros da saudade que ficou E na certeza, na certeza desse amor Não ficou nada porque nada restou Eita, chotezinho apaixonado! Esse aqui mexe com o coração das cabra e tia Enquanto a cidade dorme, eu aqui me lembro Quanto tempo, quanto tempo A gente já não fica junto, mas é um momento Quanto tempo, quanto tempo Quanto tempo, quanto tempo Consegue passar uma transa, mas sua lembrança me deixou assim Querendo ter você de novo agarrada em mim Desculpa se eu senti saudade Desculpa se eu senti saudade, se me deu vontade Eu não sei fingir, faz tempo Mas eu nunca te esqueci Vem, quer amassar o corpudeiro Namora, sentir teu cheiro Sem ter pressa de acabar Vem, eu estou aqui sozinho Precisando de carinho Precisando de carinho Com vontade de te amar Vem, quer amassar o corpudeiro Namora, sentir teu cheiro Sem ter pressa de acabar Vem, quer amassar o corpudeiro Vem, eu estou aqui sozinho Precisando de carinho Com vontade de te amar Eu sei que passou uma transa, mas sua lembrança me deixou assim Querendo ter você de novo agarrada em mim Desculpa se eu senti saudade, se me deu vontade Eu não sei fingir, faz tempo Mas eu nunca te esqueci Vem, quer amassar o corpudeiro Namora, sentir teu cheiro Sem ter pressa de acabar Vem, eu estou aqui sozinho Precisando de carinho Com vontade de te amar Vem, quer amassar o corpudeiro Namora, sentir teu cheiro Sem ter pressa de acabar Vem, eu estou aqui sozinho Precisando de carinho Com vontade de te amar Vem, quer amassar o corpudeiro Namora, sentir teu cheiro Sem ter pressa de acabar Vem, quer amassar o corpudeiro Vem, eu estou aqui sozinho Precisando de carinho Com vontade de te amar